O governador Clancy Luiz iniciou nesta terça-feira, dia 1º de agosto, a troca de gestores que integra o primeiro escalão do governo do Amapá. A primeira mudança foi na Secretaria de Estado da Pesca. De acordo com o governador, a medida busca oxigenar a máquina pública e otimizar a gestão. Realmente o reforço da nossa equipe de governo com o deputado Paulo Nogueira. O Paulo Nogueira se destacou muito. Foi uma bela surpresa durante a campanha. Teve uma eleição consolidada, ou seja, muita aceitação, muitos votos dos municípios, o que o credenciou. E ele tem algumas bandeiras. Entre elas, a bandeira da pesca é uma das suas bandeiras. Então, reforçar o nosso time, porque um dos pilares do nosso programa de governo é o incremento da pesca. Tanto a pesca artesanal, a pesca industrial, como também a piscicultura. Então, esse é o primeiro motivo, em fortalecer a nossa equipe de governo. Mas também, na questão política, tê-lo aqui dentro, sendo ele do partido do presidente Lula, nos fortalece também com as relações que nós queremos com o governo federal. Paulo Nogueira, que estava como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amapá, assume a Secretaria de Pesca. Rodolfo Valle, que estava como secretário de governo, foi empossado deputado estadual na manhã desta terça-feira. Estamos aqui muito, assim, esperançosos de que, estando nessa secretaria, eu vou poder contribuir com o meu estado, vou poder dar a oportunidade, tanto para os técnicos de trabalharem, de ir para o campo e resolver os problemas mínimos ou problemas graves dos pescadores, e assim trazer a solução, que é que todos os pescadores tenham essa oportunidade de fazer a pesca de alto mar, a pesca através da piscicultura, que é a aquicultura, e a gente está junto aí, para fazer e desenvolver o estado através desse setor primário que é tão preciso, tão necessário. Com imagens de Bruno Ítalo, Rodrigo Silva, Sistema Diário de Comunicação.